Salve, salve, família PetStat! Estamos de volta com o desafio semanal do Marisonic nas Olimpíadas do Rio. E vamos conversar com o BMX. Vamos fazer o melhor de três esportes. É, vambora. Bora, vamos começar. Quem que vai pilotar a sua bicicleta? Hum, eu vou com o Bowser Jr. Vou com a Peach. Beleza, combinado. Vamos lá. É nóis. Será que eu me lembro? Eu não sei se eu me lembro. Riders ready, watch the gate. Opa, boa largada. É, acho que eu não lembro assim. É, não lembro de coisa. Acho que é outro galho. Nossa, o tempo está errado. É, o que é o Bowser Jr. Eu sou mal. ai ai ai, chegou na minha frente cheguei daquele jeito assim foi por 85 milésimos muito legal, pena que é tão rápido ele é muito legal ia ser mais legal se tivesse mais pistas para você fazer aqui ele é muito legal de correr 100 metros? natação beleza quem que nada bem ai? o aluíde boa pergunta vou pegar um que eu nunca peguei vou pegar o Donkey Kong acho que nunca fui com ele ele não tem exatamente o porte ele é muito peludo eu vou com o Shadow é dizem que muitos nadadores se depilam eles falam que o pelo cria atrito com a água deixa o nadador mais lento enfim lá vai pegue sua marca vai vai já caiu cada um tem um estilo boa e o macacão pegou impulso é olha olha e o Shadow chegou em segundo banana unaná vamos ver vamos ver vamos fazer a derradeira já? nossa que rápido é aqui é um tiro curto 3 minutos 3 minutos qual que você quer fazer? vamos fazer tênis de mesa então beleza vai tudo ser decidido no tênis de mesa então isso quem você quer? vou pegar o Tails Tails então eu vou eu vou com o Bowser tá um fofinho e um malvado quem que vocês vão torcer? vim a ir na bicicleta e agora vamos decidir exato vamos ver se a gente se lembra né exato são 3 sets olha o Rally legal eu gosto eu gosto não tem Rally vixe vixe a bola veio com efeito ae lembrando que o desafio tá empatado por enquanto tá empatado ou seja vai desempatar é hoje tem que desempatar nossa ae pegou no contrapé menino Tails Miles Tails eu não completo dele nossa que furada ufa coitadinho do terço coitadinho do terço furou nossa pegou no pé errado ai onde que aconteceu? vixe bateu no nariz pelo que eu vi aqui é olha que o teu nem é narigudo ui foi difícil isso ai achei que você não ia pegar não ó pegou duas bolas no cantinho bem difícil que nada de bichinhos fofinhos ai ai pegou pegou por milagre nossa ae ai não deu sou eu olha oh Deus nossa meu Deus não tem nossa nossa que disputa ai tem que ser meu uaaaa não que jogo ai 7 point filho da mãe matou o Tails ali ó é essa que é a diferença de envergadura que cavalo é um cavalo é um horse não 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 para nossa errou bem feito a coisa começa a ficar tensa aqui nos bastidores os fofinhos contra os não fofinhos nada fofinhos boa menino tem isso é louco como é que você respondeu essa eu não sei com muita fofura com muita fofura com muita fofura ixi errou nossa pegou pegou aqui não tem bola perdida ai nossa falhou o dedo ali droga não ia fazer isso é eu vi que deu uma escorregadinha ali não 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 era minha intenção arriscou tudo para fazer uma cortada forte não 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 queria ter cortada ali porque é bom ai de novo ó sei lá não sei mas foi sem querer segue o jogo tem os 3 a 2 nossa eu não sei tem hora que sei lá uma bola estranha nem eu achei que eu ia conseguir pegar não sei o que aconteceu na verdade acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu tenho uma fússia de novo posicionamento narigada na bola ai mini Ai, pegou! Nossa! Ai, meu pai! Match point! Por essa ninguém esperava! Jogo tenso! Nossa! O oco! O nariz do Tails entra no meio do jogo! Tá narigudo! É! Tails tinha que dar uma polida no nariz! Como assim você não apontou o seu nariz, Tails? Tem que dar uma acerradinha! Tails esqueceu de apontar o focinho! Olha aí! Tomando a bola no focinho e permitindo a vitória do Bowser, gente! Que pena! Ó! Pum! Focinho! Oh! São umas três bolas no meio da fuça! Tails tentou defender três vezes com o focinho, não conseguiu rebater com a força necessária! E aí está! Ei! Dois a um pra mim! Pois é! Próximo! Hoje a gente termina o Aline empata e força uma quinta e decisiva partida! Exato! E aí, tão gostando? A gente espera que sim! Se vocês tiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha! Comente! E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito! Compartilhe o vídeo! Adiciona os favoritos, deixando super abração! Até o próximo vídeo de Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio! É isso aí, gente! Tchau, tchau! Tchau!